Esse crime chocou o Distrito Federal, eu quero toda a sua atenção, principalmente da turma do pedal. Nós tivemos no mês passado um caso próximo à Goiânia de uma ciclista que foi executada por criminosos por ter se negado a entregar a bicicleta. Aconteceu de novo. O ladrão, além de roubar a bicicleta, atirou duas vezes e matou o ciclista aqui no Distrito Federal. Ele andava às margens da DF-001, entre o Recanto das Emas e o Riacho Fundo. O crime aconteceu às 8 horas da manhã. O assassino fugiu, mas não conseguiu ir muito longe. Matou pela manhã e foi preso à tarde. Ademir Mendes Rodrigues, de 18 anos, confessou à polícia que deu dois tiros em José Leonardo Santos Abreu, que faria hoje 41 anos. O ciclista morava no Setoró, em Ceilândia, e morreu porque continuou pedalando quando Ademir sacou a arma e anunciou o assalto. Ele estava na DF-001, na altura da quadra 800 do Recanto das Emas. A polícia chegou ao criminoso depois de ouvir duas testemunhas. Fizeram o reconhecimento tanto do Ademir quanto da bicicleta e da roupa que ele utilizava no crime. Ele, diante de toda essa situação, resolveu admitir a prática do crime. Ademir não tinha passagem na polícia depois de completar 18 anos, mas era monitorado desde a adolescência. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Ademir é remanescente de uma organização criminosa que atuava aqui no Recanto das Emas. A maior parte da quadrilha já foi presa pela polícia. A arma usada no crime não foi encontrada. A suspeita é que ela circule entre criminosos, autores de latrocínios e homicídios na região. Este ciclista, que mora no Recanto das Emas e também pedala na DF-001, diz que evita sair sozinho. Sempre a gente sai com medo, né, porque as bicicletas chamam muita atenção e a criminalidade cada vez aumentando mais. A gente procura andar sempre de grupo para evitar. Mas infelizmente está em todo lugar, né, a violência. Esta moradora da cidade também se sente insegura. Código penal precisa ser mudado, precisa verificar isso aí. Segurança, eu acredito que tem, eu vejo muito policial aqui. O que precisa mudar é essas leis aí, ó. E urgente.